Música Aqui estão agora os volantes mais birutas do mundo para realizar mais uma corrida maluca numa disputa pelo título de volante mais biruta do mundo. Eles estão se alinhando neste momento. Primeiro, o carrão de linhas arrojadas, que é perfeito. O carro tronco de rupos, lenhador e dentes de serra. O carro tanque do exército com sargento bombarda e o carro à prova de balas da quadrilha de morte. Este é o inventor genial, professor aéreo no seu carro cheio de truques. Ah, que gracinha. Penélope Charmosa, a boneca do volante. Atrás dela os irmãos Rocha, seu carro de pedra. O cupê mal assombrado e o barão vermelho. E aí estão o tio Tomás, campeão de brejo seco e chorão, seu copiloto. Logo atrás, a máquina do mal, com seu volante ardiloso, cheio de más intenções. Dick Vigarista e seu ajudante Mutley, sempre prontos a aplicar um golpe sujo. Largaram! Bem, isso é força de expressão. É claro, foram amarrados a um poste pelo capanga de Dick Vigarista. E de tanta emoção engrenou a marcha errada. Agora é pra valer. Partiu pra mais uma corrida maluca. E aí E aí